Eu quero uma concha de retalho que é do que vocês Canto um pedaço em pedaço, eu vou se naixar Sempre um abraço aqui, eu vou se naixar Eu quero uma concha de retalho que é do que vocês Canto um pedaço em pedaço, eu vou se naixar Eu quero uma concha de retalho que é do que vocês Canto um pedaço em pedaço, eu vou se naixar Eu quero uma concha de retalho que é do que vocês Canto um pedaço em pedaço, eu vou se naixar Eu quero uma concha de retalho que é do que vocês Eu quero uma concha de retalho que é do que vocês